Então agora chegamos ao nosso ponto final aqui, que é ter algumas medidas práticas para a gente vivenciar menos rada no nosso sistema, fazer com que o Kama seja uma vivência mais sática, e a gente ao longo do tempo possa ficar menos aprisionado por desejos muito excitados, que a gente não consiga estar diante deles, a gente sempre acaba sendo devorado por eles. Então o primeiro aspecto que a gente precisa considerar isso é o aspecto da intensidade. Seguinte, imagina o seguinte, se você está correndo a 10 km por hora em uma pista que tem 5 metros, aquilo é muito intenso. Mas se você está correndo a 10 km por hora em uma pista que tem 20 km, aquilo dali é relativamente menos intenso. Então no primeiro momento, a velocidade com que você faz as coisas é difícil de mudar. Mas o tamanho do campo onde você está fazendo as coisas é uma coisa que a gente consegue mudar um pouco mais rápido. Deu para entender esse aspecto da intensidade? A intensidade é uma coisa relativa, é o quanto você faz em determinado tempo, em um certo sentido, certo? Então como é que a gente vai fazer para mudar o tamanho do espaço nesse exemplo que a gente falou? Vejo correr de um lado do outro da sala, numa velocidade que a gente está correndo, e a gente aumentar o tamanho dessa sala. E aí fazer com que essa atividade não seja uma atividade tão excitante assim, certo? Porque se você está brincando de pique-pega num lugar que tem 12 metros quadrados, é diferente de você brincar de pique-pega com a mesma quantidade de pessoas, é óbvio. Num lugar que tem 200 metros quadrados, o jogo fica sem graça, né? Porque assim, pô, a pessoa está lá do outro lado, até você... Entendeu esse aspecto do campo? Então assim, vata tem dois componentes, um é o movimento e o outro é o campo. A gente viu que um dos aspectos fundamentais para o atributo de Rádias é o princípio de vai, o princípio de vento, ele é um dos atributos que tem muito Rádias, certo? Bom, e aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso principalmente ou com mantra, ou com um lugar onde tenha muito espaço. Olhar para o céu com estrelas, ficar olhando para um lugar onde é muito distante, ficar olhando para o horizonte, ficar olhando para coisas que são muito distantes. Porque quando você está vivenciando esse aspecto da distância, isso está aumentando a caixa no teu sistema, isso está aumentando o atributo de espaço, de éter, isso está diminuindo o vata, isso está diminuindo o Rádias, ok? Então, esses tipos de meditação, que você eventualmente fica com o olho meio assim, já diminuiu a quantidade de impulso visual. E você olha desfocado para o horizonte, e você fica lá olhando para o mar. É claro que o mar não pode estar num dia de super ressaca, tá? Nem você pegando super vento e tal. Mas é atributos onde você cultiva o atributo do espaço, certo? Com a tua visão. O outro é você cultivar o atributo do espaço com o teu ouvido. E aí, por exemplo, um mantra que pode fazer isso, que é muito bom para equilibrar esses cinco princípios, é o Namashivara. Mas pode ser qualquer mantra, tá? Pode ser qualquer música, na verdade. Só que música que tem sentido, no sentido mais assim, letra, vai ser difícil fazer isso que eu vou fazer agora, tá? Por exemplo, um mantra que a gente canta, tem vídeo lá no YouTube, é Esse tá numa modulação ainda, meio rádios, meio sato. Não tá. O Namashivara. O Namashivara. Não tá um negócio muito pancadão, tá? Não tá. Tá um negócio. Então a velocidade é importante, certo? E aí você pode cantar assim. O Namashivara. Aum